Como é que está a campanha, senador? A campanha está difícil, uma campanha de Davi contra Golias, de lambarins contra tubarões. Ainda bem que o Davi derrotou Golias, nós temos essa esperança. Mas veja, é uma eleição de um processo eleitoral corrupto, desonesto mesmo, injusto, antidemocrático. Por quê? Nós temos os tubarões do fundo eleitoral, você sabe que tem uma chapa aí que eu apelidei de Arca de Noé, que tem um fundo eleitoral de mais de 900 milhões de reais. Aí temos alguns candidatos que foram banqueiros, passaram a vida se enriquecendo, nada contra se enriquecer, não vou discutir como se enriqueceram, mas estou discutindo o seguinte, uma lei não pode permitir que alguém que é multimilionário gaste parte da sua futurna para desequilibrar uma eleição na tentativa de chegar à presidência da República. Então, a lei permite, é a responsabilidade do Congresso. Aliás, isso foi vetado pelo presidente e o Congresso derrubou o veto, para que os ricos possam gastar milhões na campanha, desequilibrando o processo eleitoral. Então, nós temos alguns com muito dinheiro, outros com quase nada, temos alguns com muito tempo de rádio e televisão, porque também o critério de distribuição é diferente do critério do tempo do dinheiro, aliás. Então, é tudo injusto. Isso nos leva a concluir que a reforma política é a matriz de todas as reformas. Nós estamos vendo um Brasil desigual, desigualdades sociais incríveis e a campanha é a fotografia do Brasil de desigualdades incríveis. O que a gente percebe nessa campanha é que com a criação do fundo eleitoral, candidatos que não têm mandato ou que não têm esse espaço, dificilmente conseguirá se eleger. Porque esse fundo acabou ficando, na verdade, com deputados já eleitos, ou com parlamentares já eleitos. Terá que ter muita força, muito prestígio, muito apoio popular para se eleger enfrentando toda essa estrutura. Primeiro que os atuais deputados já distribuíram recursos de emendas parlamentares aos prefeitos. Aliás, eles parecem caixeiros viajantes. Eu trouxe recursos e recursos. Não é esse o papel do legislador. Eu, como senador, consegui aprovar uma emenda de 100 milhões, 100 milhões de reais para o Ministério Público investigar corrupto. Então, eu acho que isso é importante. Mas não tem objetivo eleitoreiro. Os deputados, eles trabalham o ano todo e fazem muito bem, esse é o sistema atual, para arrumar dinheiro para os prefeitos. Aí garante apoio para a sua reeleição. E depois fizeram uma arrumação na legislação para beneficiá-los com esse fundo eleitoral. O fundo eleitoral é imoral. O fundo eleitoral é corrupto. O fundo eleitoral tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, para a campanha eleitoral de alguns. Outros ficam com quase nada. Quem não é deputado, fica sem nada. Quais são os pontos-chave da sua campanha que você quer fazer chegar ao eleitor? Olha, o que eu tenho a dizer a todos, primeiramente no plano nacional, é que as promessas de campanha se constituem em blá, blá, blá. Se quem promete não assumir o compromisso de romper com esse sistema. Por quê? Porque esse sistema inviabiliza qualquer proposta. Não há nenhuma possibilidade de mudar as coisas com esse sistema. Isso já está provado. É o sistema do fracasso. Ele só interessa aos integrantes da elite política do país. As autoridades do último degrau. Só. Porque ao povo não interessa. Só interessa aos chupins da república. Esse sistema, que é uma fábrica de escândalos de corrupção, ele estabelece um conluio entre partidos, uma relação promíscua entre os poderes, preservam os privilégios, gastam tudo lá em cima e não chega o dinheiro embaixo. As prefeituras sofrem e a população muito mais. Então, a substituição desse sistema. Aí começa com uma redução dos quadros do governo, muito menos ministérios, empresas estatais, diretorias, coordenadorias, secretarias, departamentos, cargos comissionados. Isso tudo tem que ser reduzido. E a escolha já começa a mostrar a tendência de mudança, que é a escolha técnica. O partido não vai indicar ministro. Quem vai escolher ministro é o presidente. Escolher os melhores para cada área. E aí virão as mudanças. Reformas todas. Começa com a mudança na Constituição. Mecanismos constitucionais para permitir as outras mudanças, com a reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência. Enfim, é um conjunto de reformas para recolocar o país nos trilhos, porque ele foi desarrumado. A casa literalmente caiu. Com a saída do Lula, o impedimento de ser candidato, obviamente dá uma mexida nesse quadro eleitoral. No seu caso, ficou melhor ou ficou pior? Olha, eu acho que o importante destacar é que nós temos que respeitar a lei. Lula é o que hoje? É um preso. É um condenado. Ainda responderá por outros inquéritos que certamente aumentarão a sua pena. Ele foi apanhado pela lei ficha limpa. Ele é inelegível. Ele não é candidato. Isso basta. Não importa quem ganha ou quem perde. Eu acho que, de certa forma, a exclusão dele agora deixa de contaminar o processo. O processo estava contaminado, porque estava considerando a candidatura de um preso. Como se fosse possível alguém considerar a candidatura do Marcola, do Beira Mar. Não é possível. Eu acho que aqueles que agiram desta forma não querem um país sério. Querem uma mistificação, uma encenação. Querem iludir a população, subestimam a inteligência das pessoas, afrontam a justiça. Portanto, até que, enfim, isso se resolveu. Agora vamos partir para uma campanha. Em relação ao Paraná, eu gostaria até de pedir esse tempo para dizer o seguinte. Não espere que venha alguém do Rio de Janeiro resolver os problemas do Paraná. Não espere que venha alguém de São Paulo resolver os problemas do Paraná. Eu estive em Foz do Iguaçu, esses dias me perguntaram. E a segunda ponte? Eu falei, depende da eleição. Se vocês elegerem alguém do Paraná, certamente a segunda ponte será uma realidade. Agora, votem alguém do Rio de Janeiro ou de São Paulo e cobrem depois a ponte. Não acontecerá ponte alguma. O Brasil inteiro reivindica. Então, é normal que um presidente eleito coloque em primeiro lugar o seu estado e a sua região. Isso é normal. Isso é humano. Isso é racional. até porque nós sempre reclamamos que somos colocados em segundo plano. Então, olha, quando eu vejo alguém fazendo uma opção assim lá de fora, eu fico pensando será que eu fiz de mal para o Paraná, né? Porque eu procurei sempre cumprir o meu dever, né? Sempre procurei fazer aquilo que a população cobra. Ser honesto, abrir mão de privilégios, abrir de todos, aposentadoria, auxílio-moradia, verba legislatória, todos os privilégios. Eu abri mão. Terminei o governo com uma baita aprovação, a maior aprovação do Brasil. Fui eleito senador com quase 80% dos votos, que indica também aprovação. Então, eu fico pensando se o governo do Paraná foi bem-sucedido e deixou programas que até hoje são elogiados. se o que nós estamos defendendo agora nós fizemos no Paraná. Porque agora chegou a hora do fala e faz, né? Olha, vamos acabar com a fase do rouba mais faz. Agora é a hora do fala e faz. Eles roubaram muito e fizeram pouco. É possível fazer muito mais do que fizeram sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Esse é o objetivo. portanto, aos paranaenses especialmente, eu tenho que trazer essa mensagem. Não vamos trair o nosso próprio Estado e os interesses do nosso Estado apostando em aventuras que vêm de longe. Senador, última pergunta para a gente encerrar aqui. Hoje o Brasil, os eleitores estão meio que divididos entre quase que uma extrema esquerda e quase que uma outra extrema direita. Como é que se posicionar para conquistar o eleitor? Olha, realmente não é uma divisão porque o maior número de eleitores é o não. Não voto, não tenho candidato, não decidi. Então, o não está ganhando a eleição. Aí dá em torno de 60%. Eu fiz até algumas pesquisas ridículas. Esses dias eu vi uma pesquisa que colocou 16% de indecisos. Sai na rua e você vai ver que isso não é real. aí colocou a rejeição dos candidatos lá para baixo. A minha com 11%, a menor de todos. Eu falei, olha, eu acho que nem na minha casa eu tenho só 11% de rejeição. Com 42 anos de mandato, é evidente que eu tenho uma rejeição maior do que essa. Então, olha, essas pesquisas me desculpem. Estão ganhando dinheiro? Tudo bem. Ganho dinheiro. Eu nunca vi banqueiro fazer tanta pesquisa. então o mercado financeiro começou a fazer pesquisa sem parar. Principalmente naquele período de alianças, de composição partidária. Aí, esse mercado de investimentos, mercado financeiro, sistema financeiro, bancando pesquisas e divulgando. E aí, eu olhava as pesquisas, analisava e ficava impressionado. Porque o item principal, que é o da rejeição, não era considerado. só considerava intenção de voto, como se o eleitor já estivesse definido. E a palavra é intenção, não é definição. Então, a intenção muda de uma hora para outra. Não, mas queriam influir. É o sistema financeiro operando nas sombras e tentando decidir a eleição, tentando influir no resultado da eleição. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri